E aí galera, beleza? Assinerdorf aqui e este é o canal Tela dos Games. Bom galera, pra hoje aqui prosseguimos com a nossa série de Mad Max, né? Estamos atualmente na parte 21 e antes de começar este gameplay eu convido vocês a conferir as fanpages do canal que estão aparecendo aí abaixo no canto inferior esquerdo do vídeo e também inscrever-se no canal se gostar do conteúdo e para ficar ligado a novos uploads. Bom galera, estou jogando Mad Max no PC, né? Pela plataforma da Steam, mas na descrição do vídeo está as informações, as plataformas no caso, né? Que ele é disponível e também o link com a informação sobre o jogo. Bom, como combinado na parte 20, né? Nessa parte que eu vou pegar o bug, né? E tentar localizar os campos minados. Parece que eu completei a última peça do grupo de exploração também, né? Acho que vai liberar todos os... Como é que eu posso dizer? As bases inimigas, né? Oh, ganhei. Recompensa de sucata aqui, beleza. Vamos ver onde é que está o grupo de exploração aqui que eu posso completar já. Bom, aqui não é, hein? Onde será que está isso? Olha lá, ó, beleza. Agora sim, mano. Todos os pontos de coleta de sucata dentro do território do Forte foram marcados no mapa. Olha o Forte deu uma melhorada aqui, hein. E aí, isso que eu quis dizer, os locais de escavação, né? Todos os locais de escavação, então, foram liberados dentro do território. Lembrando que essa aqui é a nossa última série de uma hora no canal, né, galera? Vou reduzir o tempo pra meia hora. Ai, é muito, hein, mano. Porra. Até que não. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, aqui em cima tem um monte, ó. Bom, seguinte, eu vou, então, pegar o bug agora. Bug do Chum Bucket. Seguinte, primeiro, aqui. Seguinte, primeiro, aqui. Um monte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Bom que isso dá munição, né, galera? Bom, o que restou agora? Tem mais um campo minado aqui, vou aproveitar que vou limpar esses locais de escavação também. Só que eu consigo encontrar o outro, né? Só tem inimigo aqui, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui tem um já, tem que ver como é que sobe ali. Aqui? Ah, por aqui não é. Aqui, ó. E aí? O que é? Nossa, que sacrifício, mano, só para pegar uma peça de sucata. Vou me atirar aqui. Vixe, mano, que baita volta, velho. Aqui, ó, aqui embaixo agora. Vamos lá. Oh, beleza. Ah, não, mano. Outro lugar sim, velho. Oh, tamanho da lua ali, mano. Oh, tamanho da lua ali. Mãe e Pai, se vocês lerem isto, eu quero que vocês saibam que eu não foi culpa de vocês, eu simplesmente não posso viver com o que eles fizeram comigo, só isso, mais nada eu tenho que dar aquela baita volta para pegar o bug lá em cima eu fiz merda velho, ah não, está ali achei que o bug ia desaparecer quando eu chamei o carro, por causa do meu carro né aqui agora ah 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 a O que é isso? Ah, está lá aquele vagabundo Ah, droga Filha da mãe Tomei duas balas ali, quase fui Ah, tem dois sniper aqui, mano, não vi Toma Toma Bom, o que restou agora? Olha, aqui Bom, o que restou agora? Os caras não desistem, velho Bom, o que restou agora? Bom, o que restou agora? Não entendi aqui, velho Não dá pra mim vir aqui ainda Bom, o seguinte, eu vou sair aqui desse bug, parece que eu tenho muito local ainda pra limpar, não vai adiantar eu ficar catando os campos minados, né? Primeiro eu vou limpar esse lugar Ah, não acredito, mano Ah, sem comentários, velho, sem comentários Bom, o seguinte... Bom, o seguinte... Esses dois aqui... Esses dois aqui... Bom, o seguinte... Bom, o seguinte... O que? O que? O que? Bom, o seguinte... Bom, o seguinte... Caraca, esses locais são todos escondidos, mano... Que merda é essa, velho? Bom, o seguinte... Ah, aqui, ó... Tudo isso pra pegar uma sucata só... Agora, aqui em cima... Esse carro tá bem ruim de controlar, não sei se é porque eu perdi uma destabilidade... Essa tá foda... Ixi, se arrebentou com ele... Onde é que sobe, será que? Será que eu tenho que derrubar alguma parada aqui? Hum, é lá em cima, ó... Como é que eu subo ali agora? Que bom que isso aqui dá pontos do grifa, né? Aí, ó... Aí, ó... Mano, como é que eu subo naquela porra ali, será? Aqui mesmo... Ixi, falta aquele cara acertar em mim ainda... Errou! Errou! Cripto! E aí, ó... Fazer a viagem rápida agora pra cá... Agora é aqui, ó... Não sabia que tinha tantos locais de escavação ainda, pra liberar né... Ah, o cara não passa aqui mano... Ai... Só uma sucata em... Olha... Aí, beleza... Agora... Aqui em cima, ó... Aqui em cima tá cheio, ó... Vem, ó... Não sei... Agora, ó... vamos ver se eu não tenho algum upgrade aqui, tem pneu aqui olha o manuseio, aumenta um monte aí adicionei ele temos aqui um grade de morte de dente afiado, vou botar o ataque fica praticamente no máximo vou instalar ela ué o jogo parece que deu algum bug aqui é, deu alguma coisa no jogo aqui que não está acontecendo mais nada agora deu certo porque que não está instalando ah, eu não tenho toda sucata, beleza acho que é só isso hein, beleza opa, aqui também tem uma proteção de aço aqui ó, vou adicionar aí falta só esse daqui aí fica totalmente no máximo o manuseio está bom do carro agora em o 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 Então vamos lá! Ficou em lá! Que crime é só um pouco! Essas coisas... Os vejinhos... Eu já vi eles antes! Com pequenas ruedas em eles, sem dúvida que eles estão todos fracos. Nossa, coitado. O único ruim desse jogo é que as coisas são muito repetitivas, né galera? Fora isso, tudo muito bom. Está havido um tornado aqui. Aí já era. Vamos lá. 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 Vamos para lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha aqui. Olha aqui. Tchau. Também tem só sucata. Ah não, vai se matar. Que bicho burro, mano. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí já era. Porra cara tá, tem bastante lugar aqui mano, foda que não teria uma peça de projeto aqui né mano, só sucata, sucata. Vou atalhar aqui ó. Ah, quase me matei aqui. Tem uma relíquia aqui ó, aquele com o facão, encontre-o e mate-o, mas antes disso diga a ele. Quem enviou você, faça sofrer. Caralho. Tem que ver como é que... Pô, chego ali em. Acho que não é por aqui não em. Talvez tem alguma entrada do lado ali, que eu não vi. Que estranho isso aqui mano. Aqui ó. Beleza, acho que eu já sei como é que faz. Não, mas não é não em. Caralho, nem ideia mano, como é que entra nesse lugar aqui. Acho que não é agora hein. Ah, tem uma outra estrada lá na esquerda. É outro território eu acho. Não, mas está aqui. Esse território nem dá para vir ainda. É, vou deixar para depois. Eu já sei. Eu já sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, portão. Ah, droga. Nossa, foi mais um lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Errei o soco. Merda. Vamos lá. Já dá para instalar aquela parada lá para... no carro, né? Para aumentar o dano do ataque, no caso, para-choque frontal, né? Os itens, os itens estão meio afastados. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, mais uma legenda. Se quiser dar uma lida aí, se quiser dar uma lida aí, galera. Vamos lá. 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 Tô com bastante munição agora. Agora aqui. Tô com bastante munição. Um desertão aqui em. Olha a peça do grupo da sucata, aí sim. Olha aqui, mano, o que os caras estavam fazendo ali? Mais uma relíquia? Os caras estavam comendo os malucos aqui, mano. Nossa, os caras estavam fazendo um lanche aqui, mano. Aí, fechou. Tem mais uma aqui, ó. Nosso carro ficou muito lento. E aí? E aí? E aí? Ó, localizei. Mais um campo minado, ó. Show. E aí? 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 O que é isso? Errado Vê no Gogo Mais uma relíquia histórica aí Aproveitar esses 4 minutos aí Que restam né Vou lá no Griffa Colocar as habilidades nele lá Próxima parte então Vou ingressar neste território aqui né Peguei quase tudo aqui Faltou um local aqui Outro lá embaixo Ah esse aqui não deu pra pegar Me lembro Vê no Gogo Aquele território ali é menorzinho né E aí 2 3 3 3 4 5 5 2 4 5 5 7 7 7 8 8 8 9 Tchau, tchau. Ah, maldição, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou.